A gente está aqui na Choque Presentes, a loja de União da Vitória, aqui no início do calçadão, no centro da cidade, a loja que está aí com super promoção. Promoção que vai até 50% de desconto nos produtos. A gente vai conversar com a Ellen, que vai contar pra gente sobre essa promoção. Ellen, conta pra gente. Então, a gente está com uma grande promoção aqui na loja Choque Presentes de União da Vitória, a loja inteira com descontos de 30%, 40% e 50%. Isso envolve a loja inteira. Temos brinquedos, eletrônicos, bolsas, brincos, colares, tudo com desconto de 30%, 40% e 50%. Ellen, destaca pra gente três produtos. A gente tem aqui a linha de brinquedos, que está com 30% de desconto. Temos bolsas com 40%, a mulherada aí que gosta de uma bolsa. Tem as bolsas com 40% de desconto. A linha de brinquedos, temos fone de ouvido, temos controle pra Play, pra Xbox, temos carregador portátil, carregador pra celular. Toda a linha de eletrônicos com 30% de desconto. Olha só, uma linha completa de produtos. Realmente, se você está querendo dar um presente pra alguém, então, vem aqui pra Choque Presentes, né, no Centro de União da Vitória, promoção, super promoção, pra você ter até 50% de desconto. E olha só, nas imagens, você está vendo aí, tudo o que você pensa, você imagina dar de presente, você encontra aqui na Choque Presentes, é isso? Isso mesmo, tudo que você precisar, desde o utensílio pra casa, a gente tem aqui na Choque Presentes. Tudo com descontinho pra você aí, que gosta de um bom desconto. E quem não gosta de um bom desconto hoje, né? Olha só, tem relógios, relógios um mais bonito que o outro, tem perfumes aqui, olha só. Vou pedir pra você mostrar aqui, Michael, esse perfume aqui, olha. Eu achei que era um microfone, né? Realmente, eu achei que era um microfone, mas é um perfume do The Voice Brasil. Muito legal. Você que quer apresentear alguém que gosta de música, né? Quem não gosta de música, hein? Então, aí é uma grande opção pra você vir aqui pra Choque Presentes e dar esse microfone, que na verdade é um frasco de perfumes, né? Ellen, então pra gente finalizar, olhando pra câmera, faz o convite, conta pro pessoal onde fica a loja, telefone pra contato, quem tem dúvidas, né? Então, a loja se localiza aqui no centro de União da Vitória, bem no calçadão. É, temos um telefone pra contato, 35220859. Caso você queira algum produto e você tá na dúvida se aqui tem ou não tem, entra em contato que a gente vai tá passando pra você aí. Ok, obrigado, Ellen, pelas suas informações. Bom, então já sabe, né? Tá dado o recado. Vem pra cá, vem pra Choque Presentes aqui no centro de União da Vitória, aproveitar essa promoção. 30, 40 e 50% de desconto em toda a loja. Você vai encontrar seu presente com certeza. Tchau, tchau.